A dona Francisca e a filha de apenas 3 anos passaram o feriado de carnaval inteiro sem água em casa. Minha filha tem que beber água, porque ela tem que beber água, porque ela é especial, né? Ela tem microcefalia e paralisia cerebral. E aí como é que faz sem água? Aí fica difícil, né? Pra nós. Eu tenho que lavar roupa dela todo dia. Tá lá, roupa da meninazinha, tudo suja. Porque eu tenho que lavar com água bem limpinha, né? Porque a água suja, aí os pães dela vão ficar como? Encardidos, né? Aí não tem jeito. 272 famílias moram neste condomínio residencial no Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. Segundo os moradores, a falta de água é recorrente por aqui. E o que é pior, o residencial é novo. Os apartamentos foram entregues não tem dois meses. O jeito mais fácil de resolver isso seria criar um reservatório de pelo menos 30 mil litros abaixo da água, com uma bomba de pressão jogando água pra cima. Assim a gente nunca ficaria sem água. Mas a gente quer saber quem que vai fazer esse reservatório. Porque nós começamos a mudar no dia 10 de janeiro. Então não deu tempo de falar assim, olha, foi os moradores que estragaram. A gente quer saber uma solução, quem que vai fazer, quem que vai arrumar. Quando a água sai da torneira é assim, suja. E já esteve pior. Essa aqui é a mais limpa que a gente tá tendo nesse exato momento. Porque a que chegou na parte da manhã, tava bem mais suja e um barro completamente. Quando a gente vai em questão pegar na torneira, pra fazer o almoço, fazer alguma coisa, tá pior ainda. Os moradores também reclamam do cheiro do esgoto. Dá 5 horas da tarde até umas 10 horas da noite o fedor tá continuando, entrando dentro de casa, fedendo tudo. Nós não aguentamos, aí entra a mosca, entra tudo pra dentro assim, dentro dos apartamentos. Nós não aguentamos mais isso. Menos isso, né? Tem que consertar menos isso, os esgotos daqui também, porque aqui tem criança, que ninguém aguenta o fedor daqui não. A Saneágua esteve no condomínio e disse que o abastecimento está normal e que o problema é interno. É preciso construir um reservatório de água com bombeamento para caixa de água, que é muito alta. E a água da rua não tem força suficiente pra subir. Pra fazer a comida tem que ser com água mineral. Ficar comprando os galões de 20 litros, até ficar no mercado toda hora comprando garrafa de 1 litro, porque é o mais em conta, né? Precisa fazer a mamadeira da criança? Precisa fazer a mamadeira da bebê, tem que estar lavando o bumbum quando tem que trocar a fralda. Tudo isso depende da água e como é que faz.